Nossa amiga, finalmente conseguimos um emprego numa pizzaria. É verdade, eu adoro essa pizzaria. Eu sempre quis trabalhar aqui. Vamos? Nossa, que chique. Eu vou no caixa daqui. Eu vou trabalhar ali dentro fazendo as pizzas. Eu vou trabalhar no caixa. É muito legal aqui dentro, sério. Ai, eu ainda quero fazer. Ele quer uma pizza de queijo. E oi, gente, no meu canal. Sejam bem-vindos a mais vídeos. E hoje eu estou aqui junto com a Fernanda. Oi, gente. E hoje estamos aqui no Work at Pizza Place. E eu estou precisando de comida tudo. É, não pode. Olha, gente, essa touca de panda aqui. Olha, eu não sei porque sumiu o meu uniforme, mas o quê? Eu tenho um panda. Eu tenho um panda. Olha, abraçando o meu... É um panda. Tá. Eita, está passando um terremoto aqui. Meu Deus. Ok. Então, mas amiga, os tomates estão acabando. Acho que a gente vai ter que fazer uma entrega. Bora lá, então. Vamos lá pegar os carrinhos. Aproveita. Carrinho. Olha a cara do menino. O menino estava bem louco assim, tipo, andando. Olha só, tem 100 milhões. O... O que ganha o... Já entendi. É, em verdade, pintar os carros. Parece ouvir no vídeo da Júlia. My name girl. Dá, dá pra pintar. Eu quero turquesa. Ai, que lindo. Tem sim. Ah, tem sim. Tem como tu pintar o telhadinho dele também. Pegou um carro? Peguei. Já tá indo lá no negócio, né? Eu já tô deixando... Eu tô estacionando na frente da minha casa. Eu vou pegar o caminhão pra gente fazer a entrega lá. Na pizzaria. É, gente. Ei, vem que você... Entra aqui eu vou lá pegar os tomates. Entra aqui eu vou pegar os tomates. Tá, eu quero pintar esse caminhão. Tem que pegar o tomate e caixa. É. E acho que massa também precisa. Não, é massa também. Eu vou te ajudar aqui. Ah, e queijo, né? Que tá meio fraco já também. É, mas principalmente o tomate. Amiga, vai colocando ali no caminhão. Vai colocando no caminhão que eu vou fazendo aqui. Fazer mais tomate. O jogo massa que eu nunca joguei. Ele fica me dizendo onde é que eu tenho que botar as pecinhas. Tá. E, gente, se vocês quiserem jogar esse jogo, eu acho que vai estar aqui na descrição. E, deixa eu mandar um time aqui para as BRs. Um salve para Giovanna GirlBR. Não, GirlB. Que ela é BR. E... E também para Luísa Zaraim. E Mini Shopping. Sofía. Então, vamos lá. Tenta economizar espaço e botar bastante tomate. Os principais, né? Vamos lá. O pessoal que tá falando é massa caixa. É que sem massa também, né? Não dá de ficar. Não. Não dá para fazer pizza. Sem tomate também. Não, eu tenho muito tomate. Acho que... Acho que já tá cheio. Não, ainda tem espaço atrás aqui. Eita. Eu botei bem na hora. Ah, se cair não faz mal. Eu vou dirigir. Tá. Ah, deixa eu largar as queijas aqui. Eu vou do teu lado. Vou pintar o caminhão. Não dá. Dá? Ah. Não dá. Fala. Ah. Falei que não dá. Queria pintar de turquesa. Não dá de pintar. Eu vou... Ah, acho que é... Eu vou sair pintando as coisas. Eu acho que é porque a gente tá dentro dele. Aí eu acho que não dá. Nossa, que lerdo, gente. Amiga, acho que tu não quer que eu dirija. Não, eu tô bem de boa. Tem certeza. Que acho que nós perdemos já. A estrada, nós já perdemos. Olha a minha casinha. Nossa. Ah, tá querendo ser bem perto da minha. Ah, tem unicórnio ali pra fora. As minhas coisas tão pra fora. Pera aí que eu vou ficar ali. Leva lá, amiga. Que eu não gostei disso aqui. Porque a minha casa, ela ficou grande. Porque eu gosto da casa grande. Não, é que tipo assim, ela ficou as coisas pra fora, entendeu? Ah, os... Como é que é o nome? Os objetos tão pra fora. Tá. Não vai deixar eu entrar na minha própria casa. Ah, não é a minha casa, essa. Ah, tá. É, sim. Ué. 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 Ih, o que eu ganhei do minha casa. Ei. Olha aqui. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Então, graças a Deus, venha pra cá. Eu ganhei play, ponte. Eu ganhei bônus. Uh, eu ganhei bônus. Eu também ganhei bônus. Pera aí que eu tô indo. Eu vou aí de balão. Uh, balão verde. Não tem como pintar tudo o que eu? Uh, não dá porque ele é um negócio diferente. E eu já estou chegando aí. Ó, tô chegando de balão. Tô chegando com estilo. Olha o futuro. Uh. Tá, chega de balão. Deixa eu só botar aqui, tipo, uma coisa aqui. Preenchei. Que nós... Pronto, já te carreguei tudo. Já? Então, vamos entrar. Tu vai levar o caminhão de volta? Eu não. Meu Deus, morreu. Parece que alguém morreu ao vivo. Gente, se vocês querem mais vídeos, já deixa o seu like. Sim. Já deixa o seu like e acompanha o vídeo aí. Falou que nem Julia Marnigrão. E a... E a... Eu falei, toda gêmea. Eu pensei que era o Tex que tava ali trabalhando ali. Ah, eu tô aqui no... Pois, até dando esse peço. Ó, esse caixa aqui é meu. Ai. Não posso ficar no teu caixa. Nossa, eu deixei a cliente braba. Olha, gente, esse panda aqui é muito fofo. Olha as perninhas. É contundas. Ah, sei lá. Parece que eu já senti. Olha ali que bugado. Estão se atropelando. Ah, você tem... Ah, claro. Não sei o que. Você gostou de... Ah, Muitandil. Muitandil. O meu também pediu Muitandil. Ai, o povo só quer Muitandil. Que que é Muitandil. 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 Nós pegamos o lugar dessas meninas. Porque nós somos mais top. Nossa. É a mesma pessoa. Ela chamou o clone dela. Salsês. Nossa, eles pediam a mesma coisa. Ela pediu. Sério. Nossa. Olha só. Olha pro chat. A gente pediu a mesma coisa. Nossa. É que, de certo, elas são... Ela chamou o clone dela, assim, pra pedir uma pizza também. Ela se clomou. Ó, chegou um menino lá. Vai vir pra mim. Vai vir pra mim. Veio pra mim. Deixa eu ver. Ah, já veio uma crente. Deixa eu ver. Ai, eu falei errado. Tá demitida? Amiga, vão me demitir. O que é que ela faz? Ah... Sorry, flash you off, pizza. Acho que ela não gostou. Eu vou falar com o seu menin... Eu vou falar com o seu menin... Ela vai falar com o gerente. Nós vamos ser... Ela vai falar com o meu chefe. Ela vai... Ela vai... A gente vai ser expulso. Ó, a outra clone. A outra clone. Eita. Ô, miga, eu acho que é melhor a gente ir embora. Antes que sobe pra gente. Eu vou fazer pizza. Miga, olha lá. Olha lá. Vem cá. Mais duas, Juani. Vamos precisar pra pedir a mesma coisa. Essa aí não é você. É eu. Nossa, miga, que fome. Eu adoro pizza. Eu adoro pizza de queijo. Isso. Eu te... Eu te... Eu te... Eu vou te botar. Ô, miga, vamos sair pra... Vamos pra nossa casa que... Acho que a gente foi meio que... Não trabalhou muito bem hoje. Vamos pra nossa... Se a gente pedir um negócio, a gente paga 100 reais. É uma dica. Amiga, vamos pra nossa casa antes que sobe pra gente. Corre! O nosso turno já acabou. É, vai. Ai, eu não tenho carro. Ah, tenho sim. Eita, corre. Oi, Janaina. Ai, eu vou pra tua casa. Vixe, brilho. Eita. Cadê você? Ficou de dia. Ah, virou esconde-esconde. Ah, tá. Tá aqui. Bem-vinda a My House. Ganhei 150. Não tem nada. Uh, 180. Peraí, deixa eu comprar uma coisa aqui pra nossa... Pra minha casa, né? No caso. Eu trabalho mais que puro. Deixa eu botar um unicórnio aqui pra nós. Eu vou pintar a minha casa, calma aí. Olha o unicórnio. Quer tá a bunda aí? Quer tá a bunda? Você quer tá a sua bunda aqui? Eu quero tá a bunda na minha. Ai, que linda a minha casa. Ai, que idioma. A minha parede vai ser turquesa. Turquesa? Turquesadinha? É. E o telhado e o coisa vão ser branco. Não, vai ser preto o telhado. Gastei todo o meu dinheiro em parede. Pronto, minha casa tá linda. A minha casa não tá igual a tua. Eu tô fazendo, fechando o meu quarto aqui. Eu tinha comprado o... Como é que é o nome? Eu esqueci. Deixa eu passar aqui primeiro, então. Ei, mas vai ficar feio. Eu tenho que fechar mais que lá. Por causa da janela. Da janela. Mas a janela acaba aqui. Eu acho que é só um espacinho pequeno ali do lado de fora. Não, peraí. Deve fazer um banheiro. Deve fazer um banheiro aqui. Peraí. Deixa eu fazer aqui. Peraí que é todo um negócio errado. Ó, eu tenho que botar... Como é que faz pra comprar? É, vai... Ah, achei. Vai ali naquele livro. Ó. É no livro? É. Qual cama tu acha melhor? Oi? Qual cama tu acha melhor? Ah, sei lá, né? Eu só não conto de princesa porque é muito feia. Ai, deixa eu passar. É. Eu só tenho essa aqui porque eu não sei. Vai ficar assim agora. Não, tá me mandando mensagem, gente. Socorro. Deixa eu botar esse negócio aqui. Aqui. Ai, não cabe. Dá pra comprar cabelo. Ai, toquinha de panda. Tu vai comprar? Amiga, tu pode sair. Quando tu vai... Ah, isso aí. Consegui, gente. Isso aí, consegui. Eu não quero fazer uma casa rosa. Depois eu compro uns outros móveis, assim, mais... Mais dessa cor, assim, ó. Preta, né? É. Mas vamos sentar aqui. Vem cá, amiga. Calma aí. Deixa eu decorar aqui. E, gente, se você tá gostando, já deixem o seu like, hein? Então, foi esse o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe. Se vocês gostam da Fernanda aqui no canal, deixe seu like. Entrou um menino aqui, tudo bom. E se vocês querem mais vídeo de Pizza Place, deixe aqui nos comentários. Comentem com a hashtag. Vamos ver uma hashtag pra hoje. Menino Invadiu. Hashtag Pizza Place. Hashtag Pizza Place. Então é isso e bye. Bye, bye. Bye, bye.